Graças a Deus pude fazer um campeonato bom, um Paulista ter sequência. Sou meio campo de velocidade, visão de jogo, gosto de entrar bastante dentro da área também para estar fazendo os gols. Tive uma sequência boa e foi isso que eu consegui ganhar alguns troféus individuais com o melhor meio campo e craque do campeonato. E eu venho para cá para poder ajudar meus companheiros e dar o máximo. A torcida pode ter certeza que aqui vai ter um rapaz dentro de campo que dá o seu máximo. Já está regularizado, aí fica como opção do professor Pintado. Conheci meus companheiros antes, tive a oportunidade de ter jogado com o Apodi. Os outros eu conheço sim de jogar contra, mas já fico à disposição do professor se ele precisar. Eu venho de uma família muito humilde e tenho que trabalhar muito para buscar meu espaço aqui no maior do Centro-Oeste. Porque quando você chega num clube grande, você tem que estar sempre preparado. E eu estou pronto para os desafios que o Goiás me propôs e vamos buscar nossos objetivos que é mais importante. Obrigado. 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 Obrigado.